Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuando God of War Valhalla. De onde paramos? Por quê? Eu morri? Não, eu acho que eu ouvi meu... Sua capacidade de se adaptar tá rendendo. Ah, e aí? O que você tem pra mim? Dozeira escudeira. Dozeira escudeira. Sua recompensa. Valhalla reconhece a sua determinação. Que ela empodere você na sua evolução. Ó, até rimou. Foda. Uma história que talvez ajude você no seu caminho. Tá. Mano, eu vi que dava pra deixar o coetos pelado. Eu consigo deixar... Eu tenho um ice skin dele pelado? Tenho. Meu Deus, eu vou deixar ele pelado. Mano, vou deixar ele pelado. Mostrar esse peito oral, esse peitão dele. Esse peito oral. Desculpa. Mano, eu vou deixar ele assim até o final do jogo. Foda-se. Mano, eu pensava que isso daqui mudava a minha armadura. Mas não. Sofrimento de Esparta. É, não dá pra deixar ele de coetos. Tá. O que você tem aí pra me contar? Vou te falar. Antes de virar uma valquíria, eu era uma curandeira em um vilarejo. Meu pai me ensinou a usar ervas e remédios naturais. Pra ele, que era um curandeiro tradicional, essa era a única medicina possível. Mas quando visitei a cidade, vi curandeiros usando só magia pra tratar os pacientes. Eu vi que funcionava muito bem. Eu contei pro meu pai, mas ele disse que usar magia ia contra os princípios dele. Que era um atalho perigoso contra a tradição. Como boa filha, eu respeitei as convicções dele. Mas tudo mudou quando ele ficou doente. Acho melhor eu parar por aqui. Quando você avançar mais na sua jornada, vou contar a próxima parte da minha vida. Caralho, eu achava que ela só tinha dois dedos. Bom, mano, a última vez eu tive que mudar a dificuldade, né? Senão eu não passava, sabe que nunca. Você tem uma história também, não tem? Não tem nada. Tem a maior chance de obter selos de maestria de jarros quebrados. Eu preciso urgente de seguir, mano. Preciso disso, porque eu tô com pouco selo e eu não consigo me... É... A chance é muito baixa de achar ataques únicos. É... Pro nível 2. Ok, tá bom. Pode ser. Aumenta ela pra 2 o número de grifos vendidos. Ah, pega tudo, foda-se, vai. 200 reais só, velho. 200 reais. Aí, pega tudo nível 1 mesmo. E esse aqui? Esse aqui eu não consigo fazer nada. Entra em Valhalla com 100 ecos. Esse aqui também é bom, vai. Aí... Eu consigo... Eu consigo me upar aqui. Ah, pegou mais coisa aqui, mano. Esse aqui é muito... Ai, velho, tem tanta coisa. Comece cada tentativa. Cara, isso aqui... Calma, eu coiso 1. Calma, esse aqui é quanto? Esse aqui é 100. Tá. A fúria... A fúria eu não preciso ainda. Tá. Eu vou pegar uma pedra de destruição. Beleza. Aí, saúde por saque. Quando o Kratos sair de um combate... Eu consigo pegar tudo, na verdade. Não, eu vou pegar esse aqui primeiro. Aí, beleza. E esse daqui. Tá. Aí, eu vou pegar esse aqui. Saúde, eu consigo pegar fúria também. Aí, beleza. Aí, nice. Talvez até... Preciso de 4 triunfos divinos. Eita, porra. Tá. Tô com 180 PV. Beleza. E aí, a menina saiu daqui. Ah, ela tá mal. Ela se queimou. Ela se queimou. Calma aí. Aliás, eu mudei a minha... Ah, ela tá mudada aí. E aí, eu vou voltar tudo. Ah, não. Deixe. Depois eu mudo, mano. Gastei meu bagulho. Não, beleza, velho. Eu provavelmente vou morrer aqui mesmo, então... Tá, vou pegar esse aqui. Vamos aí. Ih! Isso aqui tava aqui? Nem sei. Nem lembro mais, não. Ih, tem dois agora. Lá da puta. Não dá pra defender. Tá roubado. Sai, velho! Tá. Nossa, 195. Não, pelo amor de Deus. Mano, eu tava editando... Os outros vídeos, né? Que ainda vão... Aumenta a taxa de ganho de medidores em 30%. Estivar um disorção de reino. Hum... Esse aqui é bom. É uma chance baixa. Eu não devia ter pego isso. Eu tava editando os outros vídeos. E, mano, eu me irrito muito. Eu vou tentar não me irritar dessa vez, mano. Vou tentar não me irritar. Ih! Uma lembrança de Varnahein agora. Cara, por favor, não lembra das plantas explosivas. Ah, não, mano. Por que você me fez lembrar? Você se lembra de estar em outro lugar quando o Hélio tomou o seu posto? Sim! Acho que não mencionei enquanto a gente estava caindo, mas sim. Eu tava em uma floresta, como na minha juventude, no meu antigo corpo também. Era como um sonho, eu diria. Hum... Você quer voltar pra lá? É, não posso dizer que não. É preocupado, mas... Mais do que curioso. Acho que as minhas lembranças são condenáveis aqui também. Eles não vão selecionar só as agradáveis, né? Creio que não. Foda, né, Meme? Foda, mano. Já pega aí o bagulho. Cadê? Tem... Eu acho que tem... Opa! Eu sei! Eu quero matar aquele menino. E aí? Deixa eu só testar aqui a força bruta do... Vai da puta! Meu Deus! Meu Deus! Cuidado! Atrás! Toma, folgaço! Toma! Fogaça! Toma! Distorção do tempo, otário! Também! Merda! Ui! Que frio! Você também! Tô bem, tô lento. Porra, eu peguei um time de uma piada incrível, velho. Tô bem lento, né? Desculpa, gente, eu vou tentar melhorar as minhas piadas, eu juro. Eu juro, eu vou tentar ser melhor. Beleza. O que você tem pra mim? Aumenta o dano corpo a corpo durante as distorções de reino. A chance moderada de desestabilizar e causar dano de ato do aumento a inimigos próximos ao receber dano. Hum... Ah, vai. É que... Pô, meu Perry é bem podre isso aqui, velho. É foda. Eu só recebo vida pra caralho quando eu... Quando eu tô na merda, né, mano? Eu pego isso? Eu acho que não precisa agora, né? Na próxima, na próxima eu pego. Se eu tiver próximo. Quem é isso? Ah, é um troll? É um troll caralho. Esquerda, cara. O que é isso? Isso aí. Porra, porra. Porra, velho. Caralho. Mano, na moral, eu odeio esse bichinho minúsculo. Vai aí. Porra, hein? Mano, eu perco o time do... Do Perry, velho. Mano, eu não sei da Perry nisso aqui. Olha isso! Mano, eu não sei da Perry nesse jogo, cara. Caralho. Mano, como eu vou ser próprio nisso? Ah, é um velho. Ó. Não pode deixar a racha pra trás, né? Rachos. Ah, eu não suporto o fato de que Sigrun se prejudicou pra salvar a gente. Ou que prejudicou a conexão com o Vahala. Ela deve ser muito pior. Isso vai ter consequências. Além dos ferimentos. Sinceramente, eu não posso ativar nada. Mas vou começar a me preocupar com isso agora. Muito obrigado. Porra, mano. Foi mal, você me perdoa, velho. Você me perdoa. Se eu pegar isso aqui, eu fico pra sempre? Mano, eu não sei. Eu tenho medo de gastar... Ah, foda-se. Olha, essa folha de táfora aqui também é boa pra caralho. Aí, e esses grifos. Muita altura. Ah, eu não consigo comprar isso. Merda! Merda! Tem baú aqui? Não tem baú. Tá bom. Essa altura do... Já dá puta, velho. Agora, pra ter dado pra sair. Agora, pra ter dado pra sair. Agora, pra ter dado pra sair. O que é isso? O que é isso, velho? O meu cu tá pegando fogo. Aí foi triste. Meu Deus, é o último. Mas também, né? Eu tô no coragem. Coragem. Como covar ele? Tá. Saúde, né? Saúde eu tô com... Ai, é o escolhido ainda, né? Puta merda. Meu Deus do céu. Não deu coisa. Quem é escolhido aí? Quem é escolhido? Cuidado, você tá cheio de vai-frost. Acho que seu alvo tá ali no campo de batalha. Meu Deus do céu. É uma galinha. Ah, para, velho. What the fuck? Nossa. Você já deu dano o suficiente. Oh, fodeu. Fodeu. Me dá, me dá. Era o que precisava. Não era não, cara. Eu tinha que usar a fúria do bicho aqui agora. Ó. O que que é isso? Eu pego força ou eu pego... Eu pego a força, né? Ou eu pego a força. Vai. Vai, vai, vai. Será que tem alguma coisa por aqui, mano? Fúria. Não tem fúria. Me dá fúria. Fudeu, velho. Ai, meu Deus. É agora? Não, não é agora, não. Ah, não. Calma. 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 Ah, não. Eu tenho que lutar assim. Eu vou confundir. Então, eu não peguei... Pô, isso não enche a minha fúria, mano. Eu não consigo usar ela. Ah lá. Eu não consigo usar ela. Ah, eu tô com pouca vida e pouca fúria. Fudeu. Fudeu. E tá no coragem ou com covarde. Ah, não, velho. E é esse bicho? Por que que é isso, caralho? Arrombado. Arrombado. Mano, eu tô tentando muito dar parry, velho. Peguei. É isso. Ah. Vamos porra, caralho Nossa senhora, velho Carregamento de relíquias As relíquias de Valhalla tem recargas muito breves Ah, relíquia Tá Aplica uma marca nos inimigos próximos Atacar o inimigo reduz as recargas únicas Ok Que onda de choque que causa atordoamento elevado Nos inimigos ao redor Tem 5 cargas Tá Aos inimigos ao redor Isso aqui é bom Tá Vamos, vamos Vamos pra mais uma lembrança Ah, agora tô vendo Devem deixar os reinos primordiais Aqui na parte de cima Nossa senhora Ah, eu não consigo pegar mais vida não Não consigo Não consigo pegar mais nada Recursos Vou vir nesse brasão Com os brasões Dos outros reinos superiores Pra obter triunfo Ah, tá Boa, boa Muito bem, muito bem Muito bem Mano, eu esqueci Que eu tenho a O... Eu esqueci o nome A pedra lá De ressurreição Aí Boa Muito bem Muito bem Aí, muito bem Que porra de lugar É esse aqui Mano, o que esses bichos estão fazendo aqui? Vocês não são do mundo Toma meu fulgão Sendo de essência Olha aqui Nossa, velho Esse bicho da língua é muito Esse bicho da língua é um arrombado, mano Acho que eu vou jogar no coragem, viu? O cão covarde Foda-se Na moral, mano Mano, não dá, velho No distrito é muito difícil, velho A gente está perto das estátuas agora Juízes, você disse Talvez os planos mais altos de Balcala Correspondam às partes mais profundas da sua memória Mano, eu ainda não lembro desse lugar Eu não faço ideia Que seja isso aqui, velho Eu não lembro Olha essa música Olha essa canção Se eu vou te carregar Seja útil Digo o que você vê na batalha Tudo bem Babaca Caralho Ah, não consigo ir pra lá Mano, isso aqui vai abrir eventualmente? Calma Por favor, fique bem à vontade Mais três vezes Ah, bacana Olha lá, tá vendo? Você vê 250 Tá bom Eu tenho? Não tenho 164 Calma aí Aí, boa, boa E a da A dificuldade dos inimigos vai aumentar à medida que cada nível superior Nível do temporizador passar Temporizador vai parar quando você voltar às areias Cadê eles? Ué Não, nem pensar É isso aqui Isso aqui O que? O que que eu fiz? Tem que pegar essa aqui de novo Ah não A Nodicombo tem uma chance alta de aumentar a força e resistência Vitalidade Tá Beleza Mano eu apertei ali um triângulo e aconteceu alguma coisa Quanto mais isso enrola mais forte os seus inimigos ficam Relaxa Nenhum desses inimigos é pior Mas você entendeu sim Não é engraçado Até que você ia querer saber disso Tô me divertindo pra caralho Nossa como eu me divido Aham aham Arremessar o inimigo tem uma chance alta de sorte Algo que eu recebo menos dano de ataque Beleza Por trás Por trás Não era isso que eu queria Mas tudo bem Como é que eu tenho que ir? O temporizador está acabando Temporizador acabar eu reseto? Reseta ali os números? Se você tá fodeu Não reseta Tá aqui o último Eu quero que você se foda meu parceiro Coisa grande e gasosa Viria um malveitor armado primitivo? Hum 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 Vai ter isso Hum 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 Tá pegando fogo Agora sim A coisa esquentou Tá Vou roubar seu álvar Tô vaciou Hum 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 Eu acho que já foram todos O caminho pra cima deve tá livre Hum 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 Ué e esse tempo aí que que significa isso aí? Hum Hum Não, acabou né? Ai, vai nascer mais bicho, é isso? Acho que vai nascer mais bicho, né? Agora, pra onde eu tenho que ir? Eu não prestar atenção O que que você falou aí, ô hélio? Gás hélio do caralho Gás hélio do caralho Será que vai nascer mais bicho? Eu não sei Boa, boa É, gente, então, eu planei pensando Você vai voltar pra jaula, né? Acho que Valhalla tá te dando uma segunda chance Pela boca, menina, não me estressa não Acho que eu vou jogar no coragem mesmo, viu? Coragem, eu vou jogar um covarde Eu quase morri Nessa dificuldade aqui, podre Né? Ah Ataque aqui atrás Ui! De novo não, velho Mano, o que foi que com essas arpias? Caralho 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 aqui vai um pensamento radical pra você talvez só conte como um sacrifício se você se desfaz de alguém que pode dizer que é tu é que por aaaah sei lá o cu dele o que inimigos gregos podem distrair fúria espartana sete inimigos e um vinculado com arma apropriada antes que a fúria seja perdida o pai rompe a ligação e o que é eu sei ah vamos controlar vamos controlar é óbvio que vamos né Não deixe acertar, gente. Não deixo, não. Tomamos curva. Olha isso. Nossa. Olha, gente, não vai dar pra zerar essa aqui no Maestria, não. Sinto muito. Olha a minha vida. Vamos ver em que plano brilhante você pisou. Pô, a dublagem do olho tá muito bom, mano. Eu acho que você não deu praia. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Opa, beleza, meu parceiro. Puta que porra. Eu até pensei em assinar, mas era importante você vir por conta própria. Então, é útil. É ele mesmo? Eu sei o que você anda remoendo, Espartano. Eu entendo melhor do que você imagina. A vergonha. A dúvida. A resposta que eu nunca encontrei até eu chegar aqui. Eras atrás. Quando entrei por aquela porta. O que tem lá? Eu não tô aqui pra responder isso. Só pra ajudar no seu preparo. Por quê? Porque eu posso. Porque pra gente. Lutar ocupa o corpo. Enquanto a mente faz o resto. Por quê? Você não tá pronto. Ah, não. Tchau. Maravilha. Ui. Ui. Vamos aí. Elimigo não. O que controle. Caralho. Não tá dando dano nenhum, velho. Você sempre impressiona. Ah, meu Deus. Um homem em guerra, mas isso mesmo prejudica o próprio foco. Ele fica impaciente, mas Tara despreparado. Um homem bem resolvido, realmente, Tara extinde os aguçados. Ele está pronto pra vencer. Pronto pra progredir. Cuidado! Caralho, velho. Caralho, velho. Beleza, eu tô com medo. Se prepara. Se prepara você, irmão. Pô, vacilei. Foda-se. Foda-se. Que isso? Que isso? Isso! Vamos! Vamos! Porra, mano, na moral, velho. Calma, eu tenho pedra. Calma. Mano, eu vou morrer. Eu tento me defender, tio. Eu tento. Pô. Meu Deus do céu. Consegui, ainda mano. Faltando zero de vida Vou até tomar uma água Mano, que foda Caralho, mano, os deuses da guerra Os deuses da guerra Caralho Caralho, muito Nossa, isso foi foda pra caralho Vai se foder, velho Nossa senhora, mano Na moral Cada vez que eu jogo Eu mais me surpreendo com essa porra, mano Na moral, velho Nossa, isso é foda, foda Bom, gente Mas eu vou indo lá É que tá bom já E é isso, velho Nossa, tá muito bom, velho Tô gostando pra caralho Espero que vocês também tenham gostando E é isso, gente Muito obrigada pelo seu gostei Pela sua inscrição Pelo seu comentário aqui embaixo Que isso me ajuda muito mesmo E é isso Um beijão e tchau